Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração bem feminina, bem linda, espero muito que vocês gostem. Esse bolo foi um bolo de 15 cm por 12 de altura, foi massa de chocolate e o recheio de ninho. Bom gente, estou começando aí a pré-camadinha, dessa vez eu não precisei fazer a blindagem, porque o bolo estava super ok, era o pratinho de MDF, então estava tudo sob controle aí, eu fiquei mais tranquila para fazer. Vocês devem ter percebido que nos últimos vídeos eu tenho trabalhado com a ganache, principalmente por conta do prato e também da distância. Eu tenho tido esse cuidado, quando o bolo é para mais longe, eu tenho tido esse cuidado de colocar a ganache. E aí, isso tudo gente, está incluso, isso tudo tem que ficar bem claro para o cliente, enfim. E foi isso gente, nesse caso aí não foi necessário a blindagem e bora lá. Com relação a blindagem, gente, às vezes, né, só para deixar claro aqui, né, às vezes não é culpa do cliente, por exemplo. Teve um bolo que o bolo, o pratinho, ele não era de MDF, né, eu não estava com o pratinho de MDF e a cliente pediu o bolo. Eu fiquei insegura de não fazer a blindagem, tá, e aí eu fiz a blindagem e isso não teve custo para o cliente, tá bom? Então, assim, às vezes acontece de eu querer por mim mesma fazer a blindagem para não ter uma dor de cabeça depois, né, o cliente reclamar que o bolo, sei lá, não deu certo, né, na hora de segurar lá não deu certo. Às vezes o problema não é nem nosso, às vezes é o problema do cliente, às vezes ele segura de mau jeito lá o prato e aí o bolo fica danificado. Então, às vezes eles nem avisam para a gente, né, porque eles sabem que foi um erro deles lá, mas a gente fica naquela, né, poxa, não ficou lá na mesa lá o bolo bonito, tá, às vezes a gente vê nas fotos, né, o cliente posta lá e a gente vê e a gente fica bem triste, né, assim. Então, às vezes eu faço, tá, gente, mas assim, quando eu percebo que não vai ter problema, que está a massa estruturada, né, porque a minha massa é estruturada e o meu recheio também. Às vezes o problema que acontece é o bolo não ficar muito tempo prensado, né, e isso é muito importante que fique, né, pelo menos na minha experiência, bolo que não está prensado, o risco, né, dele tombar alguma coisa assim é muito grande, tá bom? É, então vamos lá, gente, falar aqui do bolo, né, vocês viram que eu fiz aí meu chantininho, apliquei aí, é, esse corante rosa eu utilizei várias corzinhas, eu utilizei um pouquinho do rosa, utilizei, só que era um rosa pink, eu queria um rosa mais claro, e aí eu queria, é, um rosa mais claro, né, que o pink, que era o que eu tinha, e aí eu coloquei pó pra decoração pink e pó pra decoração branco, pra ver se esse branco clareava mais, mas eu não vi muita diferença, tá, o que eu achei, assim, foi que o pó acabou ficando mais espesso e ele ficou grudando muito aí na tábua, né, então, é, foi o que eu percebi, eu acho que foi pior, assim, né, antes eu não tivesse colocado o pó pra decoração branco, mas deu certo, tá, gente, né, aos pouquinhos aí a gente vai limpando, é, eu fiz também o chapiscado aí em cima, né, com um pincelzinho mesmo, molha a pontinha do pincel, né, e com o pó pra decoração, que eu utilizei aí, no caso, foi o rosa, com o branco, né, e ficou aí esse, esse trabalé de chapiscado. Aí, gente, olha o que aconteceu, eu limpei o prato todinho, e aí eu fui olhar o bolo lá, a inspiração, pra ver se tava, né, caminhando aí, né, o mais semelhante possível. E aí eu reparei que no prato também tava com chapiscado, então, às vezes, é um detalhezinho, né, que às vezes a cliente realmente quer, porque eu pensei, falei, ah, gente, se a cliente não quisesse, ela teria falado, né, pra tirar e tal, mas ela não falou nada e tal, falei, ah, quer saber, eu vou colocar, eu não tenho o hábito, né, de deixar o pratinho assim, com chapiscado, mas já que tava lá no bolo de inspiração, eu resolvi deixar, né, aplicar, né, porque eu já tinha limpado o prato. E eu coloquei, tá, gente? Aí ficou esse efeito, fica bem bonito também, né, assim, eu não tenho muito hábito de fazer, mas ficou aí bem bonitinho. E aí, gente, é, tô aí vendo o melhor lugar pra colocar, né, as rosinhas, vocês podem perguntar, né, das cores, da rosa, ah, sei lá, talvez podem achar que não tem nada a ver, eu achei que, assim, casou super bem, mas no bolo de inspiração tava com essas cores, a cliente queria com essas cores, então tudo aí foi respeitado, né, se ela quisesse outras cores, ela com certeza pediria, né, então ficou aí esse resultado, né. Então tá aí, gente, nosso trabalho de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostaram, não esqueçam aí do like, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal, tá bom? O YouTube entende aí que vocês gostam do conteúdo, então eu vou ser sempre recomendada aí pra vocês, e também pra outras pessoas, né, pra que outras pessoas venham conhecer aqui o canal, tá bom? Então não esqueçam aí de dar o like, e também se você não é inscrito, né, de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, lembrando, né, do meu outro canal, pra vocês irem lá também me acompanhar, minha rotina, meu dia a dia, o link tá aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau!